Não, eu acho que é assim, ó, eu acho que o que eu sinto muito hoje das pessoas é ninguém quer pagar o preço. Então, aquela coisa assim, meu, o Renato quer muito ser o cara que tá puto. Renato, corre lá e bate pra mim, putz, agora eu não posso. Sabe o que é muito, né, lindão? Então, assim, o que eu aprendi? Eu falei essa frase no almoço pra ela também. Falei bastante nesse almoço, hein, mãe? Foi. Nós comemos pouco, mas falamos muito. A frase é, se ensina tudo o ser humano, menos a pensar. Então, hoje em dia, lidar com pessoas que não pensam no sentido de não param pra se ver, não param pra se... Por exemplo, pra ser aquela coisa. Ah, por que você foi no podcast que a Ana te convidou? Porque ela faz tudo o que eu peço. Eu vou fazer... Esse tipo de coisa, o bom senso que a gente tá... As pessoas tão se perdendo. As pessoas não param pra pensar. As pessoas acham demais. Então, eu tava outro dia com uma outra pessoa. A pessoa fez assim pra mim. Ah, o que você acha do Paulo ter isso aqui em cima da mesa? Não acho nada. A mesa é dele. Você realmente não acha ou você acha e fala, não adianta eu trazer isso à tona? Não, não, não. Eu, hoje em dia, não acho. Não me importa. Você fala assim... Mas o que acontece? Quando eu tive alguns episódios já na vida de cancelamento, de coisas que eu falei, ou situações que eu me coloquei, brigas pessoais e tal, uma vez uma pessoa falou pra mim assim, Rodrigo, pra quê? Depois eu pensei, ah, a Ana pintou o cabelo de preto, eu não gostei. Vocês não tem que gostar. Meteu o cabelo. Fica quieto. Mas a gente tem, principalmente na rede social, assim, Ana, eu te preferi a loira. Cala a boca. Qual que é a tua preferência? Mas a rede social estiga a gente nisso. Estiga. Por exemplo, assim, teve agora, há um tempo atrás, a questão das eleições, Bolsonaro e Lula. O que você acha? Outro dia eu vi um brasileiro que mora aqui discutindo sobre Kamala e Donald Trump. Eu falei assim, você não vota, você não sabe nada. Aí uma pessoa mandou assim pra mim, é que eu não gosto da cara do Trump. Eu falei, amor, a política é muito além disso. Por exemplo, você tem uma história que é republicana e democrata. Que tem um tema, são temas que você não sabe. Então a pessoa fala assim, não sei. As pessoas não se permitem mais isso. As pessoas querem ter uma opinião. Mas o mundo hoje é cheio de achismo, né? E muito bipolarizado. Eu vou falar agora da minha área. Quando vai ter furacão, fica aquele tanto de meteorologista de plantão, na internet, falando as coisas. E eu vivo dando entrevista e falando, gente, olha a televisão. Mas as pessoas são assim. Todo mundo quer meter o pitaco. Onde que não é chamado. Todo mundo não fala que tem uma coisa assim. Eu tenho um amigo meu da NASA. Sempre que tem alguém que tem um amigo, uma informação de dentro que ninguém tem. Que vai vir um furacão, vai virar categoria 5, 6. Só que agora assim, eu sei que eu tenho um seguro na minha casa, que eu fiz com você. Todo mundo aqui nos Estados Unidos, os americanos em geral, todos eles têm seguros. É obrigatório? Não, não é obrigatório não. Mas o americano, ele é criado. Quando ele nasce, quase que já tem seguro de vida. Então, culturalmente, é completamente diferente da gente. Quando eu morri pra cá, me contaram assim, Rodrigo, se um americano vai na sua casa, ele tropeça e quebra o pé na entrada, porque tá reformando, ele vai te processar. É, pode ser que sim, Rodrigo, mas nem todo mundo, mas sim, é a cultural. Porque processa ao seguro, não a gente, né? Eles sentem assim. Ah, não tô fazendo isso com o Rodrigo, ao seguro do Rodrigo. Se eu tô aqui, cai uma parte desse telhar aqui durante, não pode... Eu vou processar o pó, ele tá tudo bem pra ele, porque eu tô processando... Quer dizer, não tá tudo bem, né? É que ele é brasileiro, né? Não tá tudo bem, não. Mas mesmo se for americano, não tá tudo bem. Mas a filosofia é essa. É, não tá tudo bem, eu vou estar protegido, mas existe a consequência, né? E aí existe consequência, o seguro dele ser cancelado, depois ele não ter mais seguro. Mas assim, a cultura é tão grande que às vezes, pra uma pessoa casar, a pessoa fala, olha, eu tenho um seguro de vida. Porque os pais da noiva estão se preocupando, ok, então eles vão constituir uma família, e se ele falece, o que vai ser da minha filha? Então assim, isso é parte ali até do casamento. Quando a criança nasce, tem uma pólice pra criança. Sabe? Porque você não sabe se essa criança vai viver. Então, culturalmente, é diferente. Eu aprendi, Paula, o que você falou agora. O americano é muito prático. O americano, eu lembro que eu fiz uma reunião logo no começo com uma marca americana que eu falei, eu falei, Rodrigo, no caso da sua ausência, quem que a gente fala? Eu fiquei pensando assim, minha ausência, eu não vou viajar na minha cabeça? Eu perguntei, ele falou assim, no caso de morte, com quem eu falo? Na nossa cabeça, ele falou assim, nossa, ele tá desejando que eu vou morrer. Não, não é. Ele tá sendo prático. Em caso de morte, com quem eu falo? E papum. Então, acho que eu morando aqui, foi isso que eu exercitei também, essa praticidade que eu adoro. O americano é muito prático. É isso, ó. Mas você tem um seguro, porque tá tudo certo, tem tudo resolvido. É tão prático. É tão prático. Eu adoro.